Igual com puta todo Igual com puta todo Igual com puta Se constrae com humildade Igual com humildade Ok, ok, ok O último vídeo que eu fiz No Ration S No Ration S MC Alguém disse Onde está esse lugar? Alguém disse Você está me amando de um cara Honrado na música Sabotage Que morreu muito jovem De betrayal e foi um geniês E você está falando de fashion Americans, you can never expect Too much from them Bro, I am not American, bro That thing pisses me off to the most I am not American Number one I am not American, guys I am not American That's number one And number two I'm sorry I guess anyone took that offensively I didn't know he was dead I didn't know he was dead But Come on Like, the hairstyle Like You guys can even make fun Of my hairstyle Even when I'm normal On earth But You can make fun of it now But It was just a haircut Just making fun of the haircut It's not as if he has Some disability Or something But It's just the hairstyle I just didn't like it So that's why I laughed at it It's not that I'm laughing At the guy I'm laughing at his hair Because It was funny So you guys Shouldn't be coming here Telling me Oh, that Why are you making fun Of a dead guy I didn't know he was dead And I'm sorry about that If anybody took it offensibly I'm really, really Sorry about that But anyway So And somebody told me He does music So, you know Today I said Let me react to it And see how well it goes You know So that's what we're gonna do Today Okay Whoa, whoa, whoa Okay, okay, okay Bro, what? Okay, look Okay Wait, look at that Yo, look at that Pessoal, ele quando morreu. Quando morreu. O que ele disse quando ele morreu? Por que ele não tem um som rindo no meu ear? O que isso significa? Ele disse Ele disse Quem é isso? Quem é isso? O que? Ele não pode escolher um bom blow Meditei, mandando som Com os irmãos da fundão Volta ao canão que os homens vêm Desfaço grandão, rap é o som Embora lá no morro, só louco A união não tem fim, vai moscar Se envolve jão, já vi seus pivete Dizer que rap quer curtir, ouvir te fortalece Não esquece Que conclui é o mestre Basta Que longe Vem com o dolo Para conseguir forte dor Tem que ter por e não voltar Bem vindo ao inferno Aqui é raro Eu falo sério pecados anti-crist imortal Vai te faria ai meu Vai batalhar Isso me lembra de nangéria Aqui você não pode ver algo assim Mas de onde eu sou Oh meu Deus Quando você vê coisas assim Quando você vê coisas assim Você sabe que algumas pessoas estão stealing eletricidade do governo Você sabe que Você sabe que algumas pessoas estão stealing eletricidade do governo Mas eu não posso dizer que é muito bom Eu não posso dizer que é muito bom Eu quero dizer que isso traz memórias Mas foi um momento Você vê pessoas Você vê pessoas que Se a empresa de poder Vem levar a vida Vem levar a vida Essas pessoas que levam a vida Vem levar a sua carreira 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 E eu diria Mano, esses caras não estão assustados Eu quero dizer Se você está stealing do sistema Você pode sair daqui Eu acho que Eu gosto de dizer O que isso significa? O que isso significa? Humildade É bom leidar Aqui é um mano Sabotage Vou seguir sem pilantagem Vou honrar Provar No Brooklyn Estou sempre ali Eu vou seguir sem Swindling Vou honrar Provar Ok Pois vou seguir sem pilantagem Vou honrar Provar No Brooklyn Estou sempre ali Pois vou seguir Com dois e sentirem Gostavam mais de ouvir e aprender Até que Fatalidades Com certeza É o seguinte Sempre assim Maquiavel e que maldade Mano, Santo Amaro, onde os pobres sofrem Amaro, onde os pobres sofrem Mano 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 Mano, ele também pode ser a comunidade Não, 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 isso é incrível Mano 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 musica espalha, espalha, o inimigo tem Astra, Barca e blazer espalha, espalha, o que vocês chamam de Astra e Barca? como Barcelona? mas é muito louco, desculpe desculpe, desculpe, o que é Barca? Tem astra, barca, beijo e também tem moto É zona sul, ganam meu bairro Me notei, não deixei rastro Comentário, forjaro, 12 parancas no barco Mas no bairro eu pego meu filho Na fé vinha vida, na fé vou seguir Deus que me livre na mira dos tílios É uma nego, não fico, não brinco, nem mosco Mesmo só vejo destraço O barco que acorda com ódio Filho do céu, não pode ser réu Quem vem das ruas, não choca fácil Se o Triniti nasceu aqui, viveu no Brooklyn Quero o berragem, eu quero todos ver os manos Sim, eu não sei, não sei que Deus que me livre na mira dos tílios É uma nego, não fico, não brinco, nem mosco Mesmo só vejo destraço O barco que acorda com ódio Filho do céu, não pode ser réu Quem vem das ruas Não choca fácil Se o Triniti nasceu Oh, ele não choca fácil Se o Triniti nasceu aqui, viveu no Brooklyn Quero o Green Ah, isso é fato Isso é fato, o que ele disse Desculpa, eu estava tentando compreender o que ele disse Ele disse que um anjo de Deus não pode ser um defensor Os que vêm das tílias não jogam fácil Isso é fato Isso é fato As pessoas vêm das tílias não jogam fácil Eles não jogam fácil Se o Triniti nasceu aqui, viveu no Brooklyn O que ele disse com o Brooklyn? Acho que é a segunda vez que ele falou sobre Brooklyn Acho que sim, isso é a segunda vez que ele falou sobre Brooklyn Aqui ele falou que em Brooklyn, eu sempre estou lá porque eu vou seguir com Deus E aí ele falou sobre... Onde é? Mano, eu perdi agora, mano E agora ele falou que... Se o Triniti nasceu aqui, viveu no Brooklyn, eu quero ver mais Por que ele... É, mas se for pra trocar ideia com os mano, até melhor pra mim Osasca considerado a ser um Jasca em Santo Antônio ali Circular ali, Anderson Franja na linha de frente Foi bom fumar um Dupont no Atlético Casa cheia, bate cabeça, faz presença e diferença E representa o que é Veneza Vários mano, tudo de fé e o som do X É o que diz que os mano põe as mina PÁ Vamo agitar, vagabundo no segundo do ar Vem pra trincar, só o pó Rolou também o dunk skate, tipo um preto louco Vai demorar... Vem pra trincar, só o pó Rolou também o dunk skate, tipo um preto louco Assim que é numa de horror Me dá um cigarro, por favor, faz que calor O suor desce, a gente esquece o que sucede Os truta tudo da hora, não demora Dou uma bola e curto o rap Compromete, vários manos que dançando break Roda no meio da gente, entende? É atraente, isso é lição pra mim Como inspiração importante sim Não é qualquer um que segue em frente e dança o bom break RVO é nossa sigla, representa tudo o que eu vejo O grafite na parede já defende algum direito Daquele jeito, assim que é Tem que pôr fé, não de ré Bota fé no que é, não nos mané Eu vejo a correria todo dia Quem acredita, não é de hoje Na sangrenta, eu me lembro Eu assistia, não resistia Voltava rimando no busão Igual com o computador Não, 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 eu preciso aprender agora Eu vou aprender agora, eu vou aprender ela para dizer hola Deixa eu mudar para o português Agora eu não sei onde eu sou em português Eles só combinam tudo junto Tipo, tranquilo Então, é assim, aqui? Onde é? Subrei Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não Não, não tenho que estressar mais Eu não me descer É o seguinte, pessoal. Isso é a terceira vez. O que é sobre Brooklyn? Eu quero o lado direito, Brooklyn. É Brooklyn como o nome de uma pessoa. Eu sei que Brooklyn está nos Estados Unidos. Mas quem é Brooklyn? Muita mãe chorando, alguns parando Trampando ou se recuperando Do eterno sono, tipo o Rafinha e o Adriano O livramento vem pros manos, tem que ter fé aqui Sim, tem que insistir, humilde, só assim Para progredir enfim, quero juntar-se com os manos Que protestaram o preconceito daquele jeito Eu sei que vou traçar os planos, cantar pras minhas planos Eu não me escondo, eu me emociono Me levantando como deve ser Ah, isso é chique, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Cone, agilista e nes Espeit, tru, tru, enxuga não O sobrevivente age, age, age Seu sabotagem, um bom lugar, 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 lugar O povo no ga, ha, 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 ha O povo no ga, ha, ha, ha Tru, tru, enxuga não O sobrevivente age, age, age Então, o que significa Um bom lugar Significa um bom lugar Ou um bom lugar Mas eu não quero dançar Ou um bom lugar Ou um bom lugar Ou um bom lugar Ei, ei, ei Eu sei, ok, ok Eu não posso mentir Algumas eu estava perdido a ler a letra Mas eu me desculpei, eu me desculpei para entender o que ele estava dizendo Eu me desculpei de onde ele estava Mas... Viu, galera Esse música é um bom música, é um bom música Eu gostei de isso, eu não sei se vocês gostam de vocês gostei, mas muitos de vocês recomendam que eu listen to sua música, então eu pensei eu vou reagir ao seu música e ver como ela está indo, mas eu realmente gosto de isto sua música é uma boa música, e eu vou te dar uma 9, eu vou te dar uma 9, mas quem é que você diz em Brooklyn? você deve me ver no canal em comentários, vocês devem ver o que é sobre a Brooklyn em comentários na descrição, então sim, minha apologies para aqueles que tomam meus palavras personalmente, minha apologies para aqueles que me dizendo Eu quero ficar de mais. Ai que eu fosse assim. Eu perguntei, mas é mais. Eu perguntei. Mas o meu cabelo é porque você pensa. Eu não tenho problema com isso. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei que ele foi morto. Mas ainda, eu quero... Ele para o nosso cara. Lá, eu perguntei. Bom, gente. Obrigado por assistir. Isso é o meu amigo. Se inscreva. Olha o canal. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva nos videos no canal. comentem em baixo, eu adoro isso vamos até 7000 subs quando o endo de este ano e vamos até 10 000 subs antes do endo de este ano vocês sabem o que eu aprendi hoje? Vila Vila, Vila, a verdade e eu aprendi a hombo blogger se vocês gostaram da vídeo, não esqueçam de clique aqui ou clique aqui, o que é o vídeo aparecer clique, 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 clique e, clique, 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 e Tchau